Olá malta, 2018 começa com uma review ao novo Samsung Note 8. Vamos começar aqui pelo unboxing e ver o que é que vem aqui dentro. Uma caixa bonita, para já. Aqui está o telemóvel. Grande e até minimamente leve. E agora aqui aquilo que é normal. Um acessório para conseguir tirar o cartão. Manual do utilizador, garantias, pronto. Essas coisas perfeitamente normais. Aqui carregadores, vários adaptadores USB, para qualquer tipo de tamanho. Fones, cabo USB e por aí fora. Temos muita coisa dentro desta caixa, incluindo mais um adaptador. Telemóvel, como podem ver, temos um ecrã bastante grande. Aqui um botão e aqui mais dois botões. Atrás duas câmaras, mas já lá vamos. O novo Note 8 é um dos smartphones de topo da Samsung, tanto em preço como em qualidade. A questão é ver se o preço corresponde ao que realmente oferece. Começando pelo design e funcionalidade, este está num campeonato à parte, onde só alguns, poucos, conseguem estar. Destacando-se de imediato em relação ao anterior Note, com o ecrã curvo e arestas laterais, a sensação de infinito é muito maior. A isto junta-se a transferência do botão de reconhecimento da impressão digital para a parte de trás do telemóvel, deixando todo o espaço frontal para o ecrã. O botão Home está agora incorporado no ecrã, com um sensor de pressão, e a verdade é que todo o ecrã parece muito maior. No início poderão sentir alguma dificuldade para aceder de imediato ao botão de reconhecimento digital que está atrás, e talvez acertem nas lentes da câmara traseira, mas rapidamente uma pessoa se habitua, não parecendo um problema de longa duração. Com um ecrã de 6,3 polegadas, o Note 8 impressiona pelo seu tamanho. Há uns anos seria considerado demasiado grande para um telemóvel. Hoje parece quase o tamanho ideal. Confesso que no início me pareceu um pouco grande demais, mas ao fim de alguns dias estamos completamente habituados. O ecrã, um quadro HD Super AMOLED, está muito bom. Apesar de ligeiramente esticado, a verdade é que é mais confortável para quem usa apenas uma mão. As cores são vivas, são fortes, principalmente os negros. No entanto, o destaque deste ecrã vai para o seu brilho, de tal forma forte, que mesmo num dia de muito sol não terão dificuldade em ver cada detalhe do ecrã. Fantástico! Com Gorilla Glass 5 à frente e atrás, este é um telemóvel resistente. Com uma classificação de IP68 na resistência à água, este é um smartphone que pode estar dentro da água durante meia hora, a pouco mais de um metro de profundidade, tornando-o num dos melhores do mercado. A bateria de 3.300 mAh aguenta um dia num uso acima da média e, sinceramente, não esperava muito mais, tendo em conta que este telemóvel tem um ecrã muito grande. Pode ainda ser carregado sem fios, mas não traz a base para o mesmo. Na performance, o Note torna-se num portento. Em termos sonoros, é um dos melhores smartphones que já testei, sendo capaz de produzir sem distorção num volume bastante alto. Os seus 6 GB de memória RAM e um processador muito potente levam-no a não falhar em termos de performance. A isso junta-se 64 GB de disco e ainda a possibilidade de aumentar com o cartão. Em termos de fotografia, o Note 8 volta a não falhar. Quer em espaços luminosos ou de pouca luz, as duas câmaras frontais ou traseiras conseguem apanhar detalhes que poucos smartphones conseguem alcançar, tornando-o num dos melhores do mercado neste aspecto. A isso junta-se uma fantástica capacidade de gravar vídeo até 4K com grande qualidade. Fiquei mesmo muito espantado. Por fim, tempo de rapidamente falar do software Bixby, que nos permite até 3 mil comandos por voz. Ligar, enviar mensagens, abrir aplicações, escrever na agenda e muito mais. Existe muita coisa que vamos aprendendo e que vamos podendo fazer com esta aplicação. Para o usarem, basta carregar no botão lateral, por baixo dos botões de volume. Resumindo, este Samsung Note 8 é um dos melhores smartphones que já testei. É rápido, é elegante, tem uma excelente capacidade nas fotografias e um ecrã fantástico. Apenas poderei apontar o dedo ao facto de ser todo em vidro, o que me deixa sempre a pensar que poderia ser um pouco mais resistente se fosse feito de metal na parte de trás. A isto junta-se o preço, que não é para qualquer carteira. Agora, uma coisa é certa. Se o preço não for o maior dos vossos problemas e quiserem um smartphone de topo, então este é o melhor Samsung, é um dos melhores telemóveis do mercado e talvez o melhor smartphone Android do momento. Malta, espero que tenham gostado desta rápida análise a este grande telemóvel. Se gostaram das análises e para ficarem atentos a novos passatempos, subscrevam o canal e não se esqueçam, nos próximos dias voltarei a oferecer videojogos e livros. Estejam atentos e até à próxima.